Olá, muito boa tarde! Olha só que delícia estar na sua companhia novamente. E olha só, já pega aquele cafezinho quentinho, o seu pauzinho de queijo, aquele bolinho de cenoura, é isso mesmo, já senta aí que hoje o nosso programa está sensacional. E olha, está apenas começando mais o programa, não só na minha, mas também na sua tarde. Gente, claro que no programa Na Sua Tarde a gente tem sempre dicas mega importantes, informativas na saúde, na qualidade de vida, bem-estar. E a doutora Aline Borges gostou tanto do nosso sopar aqui, que ela resolveu voltar. E nós vamos falar hoje sobre um assunto muito legal, até mesmo mamães aí que passaram por gravidez e teve aquelas manchas na pele, no rosto, no braço, enfim, o famoso melasma. Então, existe, sim, tratamentos hoje com a estética já evoluída, a tecnologia. E a doutora Aline Borges vai falar pra gente. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Tudo, que bom ter você novamente aqui. Fico feliz. O que é, na verdade, o melasma, Aline? Então, o melasma, ele é uma hiperpigmentação da pele, né, que é depositada na pele pela produção do melanócito, que é uma célula que produz a melanina, que dá a coloração da nossa pele. Então, tem pessoas que desenvolvem o melasma devido a alguns fatores como gravidez, exposição solar. Hoje, muitos estudos também falam sobre o estresse, sobre algum fator psicológico que acaba afetando a pessoa, algum trauma, alguma perda, que acaba desencadeando o melasma. E quais são, assim, as principais causas dele aparecer? Porque tem pessoas que têm bastante, não é? Sim, eu tenho, porém bem pouquinho, mas tem pessoas que têm antes mesmo. É, muitas mulheres, assim, a probabilidade das mulheres terem mais que os homens, né, devido à gravidez. Então, as causas são essas mesmo, que eu acabei falando, do sol e da gravidez, né. Algumas mulheres aparecem na gravidez, iniciam na gravidez, por conta da melanina mesmo, que é mais acentuada. A produção, o organismo produz mais melanina. E ele, se você, por exemplo, não fizer um tratamento, ele aumenta? Ele pode aumentar como ele pode estacionar, parar. Sim, parar, só ficar ali. Agora, né, ele acaba tendo vários tratamentos que a gente consegue controlar ele, né. E, assim, qual seria esse tratamento hoje mais indicado? O mais indicado, o que a gente fala, são os ativos clareadores, né. Tá. Ou são os ativos que a gente fala que a gente segura a melanina, pra que ela não apareça mais. Por exemplo, a gente indica muito que as pessoas que, por exemplo, que tem um melasma já, vão pra praia, ou vão pra algum, no verão, tomar um fotoprotetor oral. Além de passar o fotoprotetor facial, o creme, tomar via oral. Ah, que legal. Pra segurar esse melanócito, pra ele não ficar exacerbado no rosto. E fica mais, né, aparente. Aparente. E existe um protetor solar ideal para isso? Com melasma? E a gente indica que todas as pessoas usem protetor acima de 70, né, o fator acima de 70. E que tenha, que esteja no rótulo escrito o VA e o VB, que são os dois raios principais que protegem a gente do sol. Mas é legal, assim, ser avaliado por algum profissional pra ver se essa pessoa tem uma pele oleosa, que pele, que tipo de pele ela tem. É, porque existe, né, tipo de pele, às vezes, mista, que é mais seca, mais oleosa, né. Pra indicar o protetor correto, porque tem muito protetor que acaba deixando a pele mais oleosa. E aí acaba aparecendo outras coisas, né, como a acne e outras coisas. E aí, geralmente, a gente indica pra usar um protetor sem óleo, né. Óleo. E nesse tratamento, por exemplo, que tem lá na sua clínica, no seu espaço, existe alguma contraindicação? Que a pessoa que tem não pode fazer ou pode fazer? Não, pode fazer. Geralmente a gente fala que a gestante, né, pessoas que estão aumentando, geralmente não podem estar fazendo um tratamento de melasma. Então, geralmente a gente usa também nesse tratamento, além dos cremes que as pessoas, que a gente passa pra casa, que elas acabam utilizando em casa, a gente faz também peelings que servem pra fazer o clareamento da mancha. Olha que legal. Micro agulhamento, que a gente acaba... Que aí se torna uma junção, né, Aline? De procedimentos. Que legal. Então, a gente acaba, no micro agulhamento, a gente acaba ofertando ativos dentro dessa pele, que acaba clareando essas manchas, né, amenizando as manchas. Pode sair a mancha? Pode. Mas ela pode, assim, melhorar o aspecto dela. A gente não consegue garantir que essa mancha saia completamente. Saia, 100%. 100%. Nossa, muito legal. E assim, e o melasma, ele realmente, muitas mulheres, principalmente, eu tenho amigas minhas que são mães, na gravidez, ele... Tem pessoas, igual eu te falei, que tem mais, né? É, porque produz mais melanina. A mulher grávida, não sei se você já percebeu, ela fica com o bico da mama mais escuro, fica com a barriga mais escura, as partes mais íntimas mais escuras. Sim, sim. Então, ela produz uma melanina mais do que as outras pessoas, né? E olha que delícia, gente. Agora, se você, então, está em casa nos assistindo e tem melasma, olha, agora tem o tratamento, procura a doutora Aline Borges, sempre procurar um profissional que entenda e saiba o que está fazendo referente a um tratamento, né? Porque é muito importante isso. É muito importante, porque assim, o melasma, se você não tratar ele de uma forma correta... Ele pode até piorar. Piorar, que a gente fala que é o efeito rebote. Então, ele volta com mais força, ele volta com mais mancha. Então, a gente tem que saber preparar aquela pele para poder agredir ela de uma forma que ela não provoque um melasma mais forte, mais escuro. Tá vendo isso? É bom ter conhecimento. Vão passar os seus contatos, as redes sociais, o pessoal de casa quiser falar com você, já marcar até mesmo uma sessão. Sobre sessões, como que é o tratamento? É avaliado, né? O melasma a gente tem que ir avaliando cada sessão, porque existe vários tratamentos, né? Como eu disse, o peeling, o microagulhamento, tem a intradermoterapia, que ajuda também bastante no clareamento dessas manchas, né? Então, eu acho que tem que ser avaliado. Gente, e olha, sempre lembrando de procurar um bom profissional. Então, tá aí as dicas da Aline Borges. Super recomendo, que entende do assunto. Então, vai lá, segue ela no Instagram, que tem outras dicas também, outros tratamentos para o corpo, enfim. Vamos passar as redes sociais, Aline? O consultório é a EJ Estética Avançada. E o meu é doutoralinec__borges06. E o telefone é 1199-160-6833. Ah, muito obrigada, viu, por ter vindo mais uma vez aqui na sua tarde. Eu que agradeço. E, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu desejo uma ótima segunda-feira para vocês aí de casa. Um beijo. Tchau. E hoje, eu quero agradecer a Domi Modas. Olha, que vem com tudo aí, chegando com novas tendências de verão, primavera. E a Soninha, que tem esse quadro maravilhoso aí, super interativo. Vai dar um spoiler aí dessa calça linda que ela tá vestindo aí da Domi Modas. Chama a vinheta aí! Gente, é isso aí. Soninha! Que delícia estar aqui com você. Novamente. E, claro, agora com essa nova parceria com a Domi Modas. Você tá arrasando, né? Ai, é um prazer enorme estar mais um dia, mais uma segunda-feira aqui com você, Flavinha. Nesse programa tão maravilhoso, que traz aí assuntos mega importantes pra nós, que somos aí no mundo feminino, do mundo da moda. E, claro, olha só. Gente. Você gostou? Amei. Uma pantalona de cetim de zebra. Maravilhosa, né? Super em alta, né? Olha. E lá tem todos os estilos, viu? Todos. A alfaiataria, que eu amo. E olha só o caimento. Perfeito. E olha, o melhor de tudo, eu sou uma mulher baixa, não sei, uma altura aí de 1,65m, 1,60m, sei lá. E olha só. Não precisou fazer a barra, Flavinha. Tô com uma sandália. Uma anabela. Olha só. E essa calça, é legal que você pode usar com tênis, com salto. Salto. Exatamente. E ele, olha, dá pra você, olha, do jeito que eu estou aqui, dá pra gente sair, é pra noite, tomar um choque aí com as amigas, né? Um happy hour. Pra qualquer evento. Até pra você ir numa entrevista de trabalho. Com certeza. Colocou um blazerzão que, inclusive, a Dobimodas tá lançando cada Max Blazer. Só cores maravilhosas. Gente, que loja maravilhosa, hein? Sim. Bom gosto, hein, Flavinha? Você gostou? Eu amei. Semana que vem vai estar nós duas, né? Eu também vou estar já com um look aí, primavera e verão, verde e limão, que tá super em alta. Vou fazer um bronze antes, né? E depois a gente vai falar sobre os acessórios. Olha que lindo. Olha. Tem novidade por aí chegando, viu, gente? Gente. Esperem aí que vocês vão amar. Vamos sentar pra gente conversar um pouquinho. Vamos sentar, minha linda. Vamos sentar. Porque dizem que depois de uma certa idade a gente não cresce mais, né? É, crescer não. Não, mas a gente é igual o vinho, né, Flavinha? Tanto mais. Conforme vai passando aí o tempo, os anos, a gente vai ficando, ó. E hoje em dia, a estética aí nos favorece bastante, né? Bastante. E esse mundo aí da beleza só vem melhorando cada vez mais, né? Verdade, né, Soninha? Exatamente. E você, Soninha, o que que você mais gosta, assim, no seu dia a dia, no seu guarda-roupa? O que que tem? Uma curiosidade que eu tenho. Tudo. Eu amo aqueles vestidos midi, o mais longo. Eu amo. Eu sou, assim, uma pessoa super versátil, assim. Gosto de tudo. Gosto de trabalhar. Lá no Estúdio Costa, quem me conhece sabe, eu tô sempre com salto. Sempre muito bem vestida. Bem, é. A gente trabalha com moda, com beleza. Com autoestima. Com autoestima. A gente trabalha com tudo isso. Então, por isso, a gente aí, olha, a Domi Moda escolheu a gente, claro. E a gente escolheu a Domi Moda. Na sua tarde. E, assim, no verão, você gosta mais de shortinho, sainha, vestido longo? O que que você gosta, assim? Eu amo. Eu, por exemplo, eu adoro cores. Verão, eu acho muito legal o amarelo, o verde, o rosa. Eu também. E nessa estação vai permanecer aí as cores vibrantes, né? Sim. O verde-limão, o laranja tá incrível, né? Tá super em alto. O lilás permanece. Exatamente. A gente vai vir aqui semana que vem com as cores aí babadeira. Só com tendência mesmo. E, assim, o gostoso que é o vestir, né? Porque, assim, eu não sou muito ligada a roupas de marca. Eu uso o que me... O que eu gosto também. O que me veste. Exatamente. Então, por exemplo, lá na região do Brás existem várias lojas legais, com preços mais acessíveis. E que você, hoje em dia, consegue se vestir muito bem e gastando pouco. Sim. Com certeza. E a gente ama, né? Verdade. Então, ali... Nossa, é um playground pra nós, né? Dá até uma palpitação. Meu Deus, maravilhoso. Você sabe que eu nunca fui ali na feirinha da madrugada. Eu também não. Nunca fui ali, mas eu tenho uma curiosidade grande de... Eu acho que nós deveríamos fazer uma gravação nós duas. Já pensou nós duas ali naquela região? Na feirinha da madrugada. Na feirinha da madrugada. Ia ser babado. Podemos marcar, hein? Eu super topo. De repente fazer pra você aí de casa, como você se vestir pra ir pra uma entrevista de trabalho. Exatamente. Com valor X. Apresentar, porque tem muita gente, assim como nós, Flavinha, tem muita gente que não conhece esse mundo aí, né? É verdade. Exatamente. Olha, eu acho que nós poderíamos virar três horas da manhã. Já pensou? Eu topo. A Flávia lá, correndo com a saco da barra. Você topa? Eu topo. Super topo. Olha, tá aí em produção. Uma outra pauta. Soninha e Flávia juntos. Juntas. Lá na região do Brás, na feirinha da madrugada. Já pensou? Lá tem aqueles carrinhos lá também de lanche que o pessoal come. Eu já vi passando. Imagina, você já chegou a comer? Não, nunca. Então vai ser a primeira vez que nós vamos passar por várias. Já pensou? Vamos passar. Eu acho que... E lá tem muita coisa bacana. Olha, lá no estúdio, a gente trabalha de preto. Então, o que que acontece? Lá a gente veste muito aquelas calças. Sim. Daquele tecido prado. Tem a cirrê também, que é maravilhosa. E olha, as meninas compram lá. E eu também. Eu peço ali pelo WhatsApp. E eles mandam um boy, um motoboy lá. Entrega, hein? Adoro. E lá na feirinha da madrugada, você sabe que além de ser o universo de modas, enfim, tem muitas opções de jeans. Tem como você se vestir super bem, andar aí na moda e olha, muito bem vestida. Por exemplo, uma famosa que você acha que se veste bem? Uma famosa que eu acho, olha, tem N. Gente, não vou falar porque senão... Eu tenho N mulheres, assim, que eu vejo e admiro, sigo, inclusive, que tem, se veste de lá. É. Tem, sim. Que se veste. Eu, por exemplo, eu falo que eu acho que sensacional uma mulher que se veste muito elegantemente bem. E que a gente pode pegar umas ideias, porque com certeza no braço nós vamos achar. Que é a Adriana Galiceu. Olha, ela se veste? Eu não sei, eu acho que ela pode até ter... Hoje em dia também tem muitas opções de brechó, né, amiga? Sim, com certeza. Brechó, aqui em São Paulo, tem vários brechós de marcas, multimarcas. Sim, com certeza. Que tem essas opções de roupas estilosas, de marcas e que você paga menos. Com certeza. Igual. Eu acho que vale super a pena. Quem não conhece ainda, ir lá conhecer, eu amo. Mas tem aquela região do Shopping New Mall, Total Braz. Nossa, Megapolo, que pra quem é lojista, né? Exatamente. Eu já vendi muita roupa ali, fazia muita compra ali no Megapolo. É. Quando eu tinha loja de roupa, eu fazia compra lá. Tem umas coisas incríveis. Olha. Ali no Bom Retiro também, ali na Rua dos Italiana, ali na Rua, né? É que eu acho que essa parte assim, Bom Retiro, me corrigir se... Bom Retiro, essa parte mais assim, é mais pra lojista, né? Tipo Megapolo, é pra quem já quer se tornar revendedora. Exatamente. E tem uns preços muito bacana. Inclusive, fica uma dica bem legal pra quem tem festa, vai ter algum casamento, formatura. Sim. Enfim, vai ser madrinha, tem umas lojas no Bom Retiro, fazia com preço sensacional. Pra comprar, você compra aí pelo preço de um aluguel. Olha que legal, gente. Então, ô Soninha, eu acho que já tá aberto o nosso convite pra gente ir na feirinha. Exatamente. Fica a dica e eu super topo, já deixei aqui, ó, que eu topo. Só que aí você vai ter que comer um cachorro quente ou um churrasco grego. Exatamente, esse é o nome que não tava vindo na minha memória. Churrasco grego? Churrasco grego. Tem muita gente que eu vejo comer lá. E eu fico pensando, deve ser muito bom. É, eu vejo aquele povo fatiando, aquela carne, né? Chega até água na boca. Mas então, eu amo moda, eu adoro. Acho que... Eu também amo. O vestir, né, deixa a gente até mais... Depende, acho que tem muito aquele de espírito. Você tem isso também, espírito do seu dia. Ah, hoje eu tô, quero usar azul. Vou usar azul. É, o que que acontece comigo, né? Eu, bom, fico muito ali dentro do estúdio e lá, como eu te falei, a gente trabalha de preto. Mas, assim, metade do meu armário é o quê? Pantalão. Animal print. Animal print? Amo. Você gosta? Metade onça, metade preto, metade floral. Eu sou uma pessoa, assim, bem versátil. Eu gosto de tudo, uso tênis, uso salto, uso aqui, ó, uma Anabela. Gente, mas eu amo. Adoro. Amo, amo de paixão a cor preta. Eu sou apaixonada. Eu acho que um pretinho básico a gente tem que ter. O preto vai pra qualquer situação, né? Exatamente. Não tem. E, assim, adoro. E eu acho que nós, mulheres, tem que estar pronta pra tudo. Você saiu pra trabalhar, mas de repente surgiu alguma coisa ali no meio da tarde e você precisa ir numa festa, numa entrevista, como você mesmo falou, de emprego. E eu acho que a gente tem que sair pronta. Mulher nasce pronta. Verdade. Eu mesmo, tem tanta gente que chega lá e fala assim, nossa, mas como você tá linda, como sempre. Mas, olha, na realidade, nós, mulheres, acorda, muitas vão pra academia, tomam um banho, dão uma arrumada. Hoje em dia, um coque. Hoje mesmo, eu tava de manhã com um coque, assim, com aqueles coques abacaxi. Fica muito legal. Dá pra fazer super rápido. Põe um batom, um rímel, inclusive, põe, olha, um cílios aí, um alongamento de fios. Aí eu tô com um volume glamour, maravilhoso por lá no Estúdio Costa. Cílios é vida. Com preço sensacional, gente. E, olha, a Lash Design simplesmente arrasa. Olha, gente. E é verdade, cílios é vida. Você acordou, é como você falou, tá pronta, né? Tá pronta. Flávia, eu gostaria de fazer um convite aqui pra todos vocês, gente. E, olha, pra você também, você pode aí, de repente, se você conhece a gente, o Estúdio Costa vai fazer esse mês inteirinho, ó. A gente vai fazer uma ação social. Olha que legal. Uma ação social lá com micropigmentação. Pra aquelas pessoas que não têm tantas condições, mas gostaria de fazer aí uma correção de lábios, até mesmo de sobrancelhas, né? Porque você sabe que tem muita gente que tem aquelas sobrancelhas azulada, avermelhada, e que não tem condições de pagar o valor real. O Estúdio Costa vai entrar esse mês aí com essa ação maravilhosa. Olha. Pelo investimento pequeno, pagando apenas o material, né? O material de sumo. Perfeito. E aí, então, fica esse convite. Gente, entre em contato aí com o Estúdio Costa, Baissoninha. Tá? Tanto pelo direct do Instagram, como pelo WhatsApp. 969694239. Olha, gente, sempre uma delícia estar com ela, né? É tão gostoso. Passa tão rapidinho, né, gente? Ela super entende do assunto, de moda, beleza. É com ela mesmo, né? E é igual ela falou, a gente tem que sempre estar pronta. Pronta. Nós, mulheres, nascemos prontas. As mulheres, você sabe que é fato. Que mulheres conseguem fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. O homem, não. É. Ai, graças a Deus que somos nós, né? É. Que dominamos tudo. Na sua casa, queimada. A mulher. É, claro. Exatamente, gente. E eu vou ficando por aqui, agradeço. Também, minha linda. E a nossa parceria agora com a Domi Modas. Arrasou, gente. Gente, eu super amei. Essa calça, levanta isso. Eu super amei. Olha isso. Olha isso. Eu estou simplesmente apaixonada, ó. É de cetim, uma pantalona. Um caimento maravilhoso. Um tecido bem leve. Não é transparente. E olha, o caimento. Pra gente ter... Eu amei, gente. Assim você vai numa entrevista, dá pra colocar um... Você gostou, amiga? Amei. Colocar um blazer aí. Exatamente. E a semana que vem a gente vai estar, né? Vamos estar juntas. Eles mandaram aí uns looks, ó. De verão, hein? Maravilhoso. Beijo. Beijo a todos. Amo você, gente. Obrigada. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Porque realmente eu fiquei fora do mercado E ali eu comecei a desenvolver E ciências militares Trabalha muito com planejamento Foi quando eu percebi Que você enxergou o cenário Que dava para eu Me encaixar perfeitamente Naquele cenário Porque já tinha qualidade E com o planejamento Seria o casamento perfeito Então seria isso Que legal E hoje, quais são os principais serviços Que vocês atendem na ATS? Olha, na ATS hoje nós atendemos Igual eu falei anteriormente Tanto serviço de construção, edificação Desde o começo Tudo E a gente tem um normal muito bom Nessa questão do acabamento Pintura, gesso, elétrica Todos esses serviços minuciosos Que requer realmente uma atenção Nós temos total e plena condição De atender Com esse diferencial de planejamento Qualidade dos serviços Das montagens Isso é muito importante Até mesmo Ter uma empresa Como eu te disse Que vem se destacando Que já se tornou referência Hoje, o que você entende Até pelos seus clientes Pela demanda atendida Quais são os principais diferenciais Hoje da ATS? Olha, quando a gente fala Em reforma Em construção A gente está falando De um tema muito sério aqui Sim, são sonhos São, né? É isso, né? A gente lida realmente Com o sonho dos clientes É uma responsabilidade muito grande É legal Quem está no ramo, na área Entender essa responsabilidade A reforma Bem como a construção Ela mexe em todos os aspectos Da vida do cliente Tanto do financeiro Quanto do físico Do emocional Porque está tudo envolvido Naquele projeto Quer seja O empreendimento Quer seja Uma moradia Um apartamento Uma casa Isso Porque isso abrange Realmente tudo E o processo Ele pode ser Um processo Legal Divertido Com a interação Do cliente E o prestador de serviço Mas também pode ser Uma dor de cabeça Digamos assim Então Tendo essa consciência Da responsabilidade Que nós carregamos Nós procuramos Levar o nosso cliente A maior comodidade possível No sentido de Uma obra Bem planejada Acompanhada Trazendo ali Todas as informações Possíveis Porque o cliente Ele não entende Do processo Então ele precisa Ser conduzido Ao entendimento Daquele processo Para que as coisas Aconteçam Da forma mais leve Possível Sim E é legal Que você Hoje Tem essa estrutura Para atender Até mesmo Pela empatia Porque a gente Precisa ter É um processo Desde o começo Enfim O acompanhamento E é bem importante E me fala uma coisa Dentro disso Quem pode Até mesmo Contatar Os serviços Da ATS Olha O interessante é isso Às vezes os clientes Eles Eles entram Em contato E até fica assim A ATS Eu estou precisando Fazer um serviço Mas não é tão grande Meu serviço É um serviço Simples Vocês fazem Acontece muito Isso Às vezes Alguém que já Acompanha o nosso trabalho Já é cliente Já é cliente Às vezes E fica assim Será se a ATS Eu fui surpreendido Esses dias Eu fui atender Uma cliente De uma cliente A gente fez uma loja Igual eu falei para vocês Sim E a cliente Dessa cliente Teve uma necessidade Ali de fazer Uma pequena obra E aí entrou em contato Quando eu cheguei lá Ela falou Eu já conheço vocês Eu acompanho E tal E tudo certinho Mas eu não Eu não acreditava Que era possível Contratar vocês Então a gente atende sim Pequenos projetos Porque nós entendemos A responsabilidade Que nós carregamos Quer seja Uma pequena Média Ou grande Obras Nós atendemos sim Hoje nós atendemos Todos esse público Ai que legal Desde montagem De apartamento Ou casa Sim A finalização Construção no acabamento Absolutamente Bem como a construção Também De um edifício E tudo A gente tem plena condição De atender Que legal Eu acho que tem Algumas imagens Ai Né Eu quero até mesmo Ver Para o pessoal Colocar Assistir ai de casa Acompanhar um pouquinho Da TS Sim Olha só Nós temos Esse processo De concretagem De uma laje Tá Uma laje bem grande Ai Com estrutura metálica Né A estrutura metálica Propiamente dita Ai Esse tipo de construção É muito interessante Porque a gente consegue Ali trabalhar A questão dos prazos Né É uma Nós costumamos dizer Que é uma obra Seca e limpa Limpa Né Então Facilita bastante Esse tipo de Estrutura Tá Compactação do solo Então pra você perceber Ai que Nossa Desde a fundação Realmente Antes de chegar A essa etapa Inclusive Nós fizemos lá As estacas Né Que Nós temos ai 50 estacas Com 10, 15 metros De profundidade E ai depois Vem esse capeamento A compactação do solo Pra gente fazer A concretagem do piso Ai É como você disse Desde pequenas Médias e grandes obras Grandes obras Tá Qual é o próximo? É Olha só Esse acabamento Né Uau Um apartamento De alto padrão Que lindo Né É o Decton Que é uma pedra Muito Muito especial Né Importada Essa pedra Com todo o revestimento De macenaria É A bancada também Né A mesa Muito lindo Muito bacana Esse apartamento Olha que legal Ficou um excelente resultado A cliente ficou logicamente Muito satisfeita Sim Virou um cliente amigo Muito lindo Né É um apartamento De alto padrão Na climação Olha só esse acabamento Maravilhoso Piso Gesso Elétrica Tudo vocês fazem Tudo Absolutamente Nós fizemos ai Pegamos Esse apartamento Ficou cru Digamos assim E nós realizamos Todos esses acabamentos Olha que legal Gente Qual é a próxima E ai a fundação Propriamente dita Né Os blocos de fundação Ali é um elevador Que nós estamos criando Um fosso do elevador Tá Né Um elevador com Da Atlas Shindo Inclusive Olha só ai também É Processo de estaca De fundação Estaca Nós temos ai A carpintaria Também entrando Toda a carpintaria Para depois A concretagem Que legal E essa é uma Visão de cima Panorâmica Mostrando ai O tamanho O porte Dessa obra Fica ali na Casa Sampaio Com a 13 de maio Essa obra Tá Ficou Muito bacana Esse resultado Então uma foto ai De cima Mostrando Essa fundação Perfeito Gente Olha E com todo Esse crescimento Adaias Que você vê É gratificante Né Você ter o retorno Até mesmo Seus clientes Quais são os planejamentos Futuros pela ATS O que vem pela frente Ai Olha Nós pretendemos Atender Logicamente As cidades Mais distantes Aqui de São Paulo Sim É um projeto Que a gente vem desenvolvendo Já temos condições De atender Algumas cidades Já estamos atendendo Inclusive Mas a nossa pretensão É levar o máximo possível Estender o máximo possível Essa prestação de serviço Com essa responsabilidade Com essa consciência Que nós temos E logicamente Poder oferecer Essa comodidade Tanto esses resultados Quanto também Esse processo Diferenciado Para o nosso público E assim Pelo seu conhecimento Uma coisa legal Que eu gostaria Até que você falasse O pessoal que está Nos assistindo Que é bem legal São algumas dicas Porque a gente sabe Que em obras A gente gasta muito Tem alguma forma De economizar Nesse processo? Sim Com certeza Eu acho que isso Olha isso É bom Eu acho que isso É uma das grandes questões Dessa área Você poder Trilhar um caminho Com segurança Para que você tenha Aquele resultado Tão sonhado Tão almejado E um desses requisitos Que com certeza Vai impactar Em qualquer obra Quer seja Pequena, média Ou grande obra Você precisa De um planejamento Você precisa De uma gestão Quando você faz A gestão Quer seja De projeto Quer seja Das etapas A seleção Desses profissionais Com certeza Inevitavelmente Você vai ter Um resultado Diferenciado Então Às vezes A pessoa pode Até subestimar A capacidade Que tem uma gestão De uma obra Mas é ali Onde está o coração E o segredo Do sucesso Das obras Com certeza É o planejamento A gestão Olha Então fica aí Essa mega dica Do Adaias Para você aí de casa E olha Se você quiser Conhecer um pouquinho mais De todo o trabalho Da TES Edificações O Adaias vai passar Para a gente agora Todos os contatos O site As redes sociais O telefone O nosso site É atsedificações.com.br Nós estamos também No Instagram A gente faz live Muito legal também Que legal A TES Edificações É o nosso Instagram No Facebook também A TES Edificações E através de lá Vocês vão poder conhecer Um pouquinho mais De nosso trabalho De todo o trabalho Então se você está pensando Em reformar Construir Acabamentos Olha Nada melhor Que a gente já ter Uma ótima opção Com empresas Que realmente Entregam um projeto Certo Com equipe Um atendimento Um atendimento personalizado Que é bem importante Não é Daís Muito importante Referências Porque nós temos Bastante referências No mercado O que traz Uma segurança Muito boa Nessa hora Nessa hora Com certeza Gente Eu vou ficando Por aqui Agradeço A Daís Da TES Edificações Que hoje Aceitou os nossos Convites E continuem Ligadinhos Na nossa programação Que daqui a pouco Tem mais bate-papo Gente Olha só Hoje o nosso programa Está uma maravilha Eu vim aqui Na região da Zona Norte E claro Com esse friozinho Nada melhor Que saborear E ter experiências Gastronômicas Incríveis Mas eu vim conhecer O Canto do Maravilha Localizado na região Da Zona Norte E olha Vem ganhando Cada dia mais Destaque Pelos seus pratos No dia a dia Um temperinho caseiro Né Pra gente que trabalha Fora o dia todo Sempre procura Um restaurante legal Pra gente comer E o Canto do Maravilha Gente É uma ótima opção Aqui na Zona Norte E eu estou aqui Com o Tavares Que é o proprietário Aqui do espaço E vai falar um pouquinho De todas essas delícias Que vocês vão conferir Comigo aí na sua casa Tudo bem Tavares? Olá Flávia Prazer Boa tarde Recebi você aqui Com sua equipe No meu restaurante Olha É um prazer enorme Prazer é tudo nosso Né Pra saborear Essa incrível Olha gente Parmigiana Que eu já fiquei sabendo Que é um dos pratos Mais solicitado Aqui no Canto do Maravilha Mas vamos começar A nossa entrevista Pra você estar em casa Calma que a gente vai Degustar esse prato O Beirute Enfim Como é que surgiu A ideia de você Montar Eu sei que Foi com muita dificuldade Né Tavares Então Flávia A gente começou aqui Na verdade A minha esposa Começou aqui Com uma barraquinha De tapioca E eu estava Em outra empresa E passei aqui Pra degustar Tapioca Eu gostei Até o estabelecimento Cinco quilômetros Oferecendo os meus lanches E eu não consegui E eu não consegui vender Um lanche Mas eu não desisti Flávia Eu perseverei E o resultado Está aqui O resultado está aqui Esse prato maravilhoso Que é o filé Parmigiana Eu vou degustar daqui a pouco Você tem um prato Que eu estou sabendo Olha só o nome Expressinho Que é o prato Que se você não chegar cedo Aqui Você não consegue comer Então Esse expressinho Ele é a sensação da casa Sabe Eu bolei essa ideia Porque as pessoas Vêm na hora do almoço Com pressa Tem aquele horário limitado Então esse expressinho Eu coloquei esse nome Porque de fato É expressinho A pessoa sentou na mesa O prato chega antes E a pessoa fala Mas já chegou Eu falei Senão eu mudo o nome Tem que ser Expressinho Bem rápido Essa é a sensação É a sensação da casa Ele trabalha com o esquema Lacarte Então são pratos Tem o cardápio E você escolhe Mas esse expressinho O que ele compõe? É frango assado Coja sobre coja Que é as melhores partes Do frango Na minha opinião Aí vem com arroz Feijão Põe uma saladinha verde Ou salada de maionese Fica ao critério do cliente Salada de maionese Boa Olha É muito bom E também Olha De quarta E sábado Faz fila Feijoada Do Tavares Feijoada A minha feijoada É uma feijoada Ela é light É tamanho único Uma feijoada light Que serve duas pessoas E que faz sucesso E que faz sucesso Quarta às quartas e sábado E sem falar do Torrezo Torrezo né Torrezo é delicioso É a barrinha de cereal Agora vamos falar Esse quadro que eu tenho Tavares Eu falo de boca cheia Eu gosto de provar Pra realmente falar pro meu telespectador Se é ou não é Sim, sim Fique à vontade Eu falo desse parmigiano E eu vim conhecer Então eu vou provar Fique à vontade Flávia Eu vou provar Olha Dá até água na boca Gente A tarde é sua Olha Que delícia Vamos provar Ver se é É muito bom Saboroso E então Maravilhoso Flávia A pessoa que está em casa Ela pode vir tranquilamente Provar desse A parmigiana Olha A carne saborosa O molho O conjunto com o queijo O arrozinho E sem contar Que você Tem opções de lanches aqui Inclusive o beirute Que é mais leve Esse prato Deve servir umas duas pessoas Tranquilo Com certeza Com certeza Muito bom Esse Olha que legal gente Queijinho Esse beirute Ele é feito com contra filé Contra filé Pode falar o que vai no beirute Esse é contra filé Aí acompanha Queijo Presunto Alface Tomato Bacon Ovo E eu também criei O burger Só aqui no canto Do maravilha tem O que é um burger É um beirute É um beirute Com hambúrguer E o recheio É exatamente igual O do contra filé Mas em vez da carne É hambúrguer Por isso que dá o nome Maravilhoso Excelente Que delícia Muito bom Sucesso também E por isso é por contra filé Porque geralmente O beirute é com os bifes E você criou com contra filé Contra filé Tem filé mignon Tem filé de frango Muito bom Olha Pra você aí de casa Que tá nos assistindo Vale muito a pena Os preços são acessíveis Acessível Acessível Não é caro Assim Um prato desse Serve até duas pessoas O beirute Tudo feito com o maior carinho E fora que o temperinho caseiro Temperinho caseiro É um preço que cabe no bolso de todos Vem caipirinha Pra acompanhar Tem uma cervejinha gelada Se você quiser vir com os amigos Compartilhar o momento Tem opção também Pra você De porções Sim Temos porções As porções tradicionais Do dia a dia Que é fritas Calabresa Filé mignon Contra filé Enfim E a que não tiver O cliente Ele pode solicitar Que a gente executa O que ele quiser Sim E isso que é importante É se vira nos 30 Está aí aqui Faz agora É E a pessoa sai daqui Daquele jeito Né Flávia É isso amigo E olha gente Eu tenho certeza Que você aí de casa Deve ter ficado Com água na boca Vamos passar o endereço Daqui Onde fica localizado O Canto do Maravilha Muito Com todas essas delícias Eu super amei O palmejano O Beirute Fantástico Com contra filé Conta aí pra gente Muito bem É aqui na Vila Guilherme Zona Norte de São Paulo Na rua Chico Pontes 1289 E olha Vem vindo novidades O Canto Maravilha Tem música ao vivo Tem uma galera bonita Pra você que é Na sexta-feira Tomar aquela geladinha Ouviu uma música boa Pode vir Como ele disse Tem porções Tem o Beirute Chega aqui Pede o Beirute Que ele faz na hora Na hora Na hora Sai quentinho Então nós vamos ficando por aqui Adorei Nosso quadro falando de boca cheia Realmente Olha Tá super aprovado Muito obrigado Flávia Obrigado você e sua equipe Obrigado Adorei conhecer O Canto do Maravilha Um beijo gente Tchau Gente eu quero agradecer A sua audiência Mais que especial E olha Se você quiser Conhecer um pouco mais De todos esses conteúdos De hoje Do nosso programa Ou outras entrevistas Você pode acessar O meu canal Lá no Youtube Flávia Lombardi Ou até mesmo Minha rede social No Instagram Flávia Z. Lombardi Tá bom? Então eu agradeço Você estar Na sua tarde E claro Com muita alegria Eu desejo a você Uma semana De muita luz Energia positiva E olha Não paramos por aí Fiquem ligadinhos Com a programação Agora da TV aberta E até Segunda-feira que vem Um beijo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma